Aê, saco! Você é doelinho! Faz a mão! Aê! Aê! Coelho no joelho! Aê! Aê! Bota a mão! Bota a mão! Coelho no joelho! Aê! Aê! A 아이돌 Aê! Aê! Faz a mão! Aê! 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 Traz ele pra mim! Traz ele pra mim! Aê! 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 Aí, ó! Sansão! Estepe cruza! Estepe cruza! Estepe cruzado! Estepe cruza! No braço! Aí, ó! Chuta! Aê! Aí, ó! Direi toque! Direi toque! Aê! Aí, ó! Aê! 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 Aê!